E saudações microempreendedores, sejam bem-vindos ao canal do MEI. E amanhã, gente, é o último dia de prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de Exercício 2022, ano-calendário 2021, também conhecido como IRPF. Então hoje a gente vai fazer aqui para vocês um resumão rapidinho, né, para que você, microempreendedor individual, entenda de uma vez por todas quando que está obrigado a apresentar essa declaração. Mas primeiro eu tenho dois recadinhos super rápidos, que é o seguinte. Amanhã, às 8 da noite, aqui no canal Tem Renda, a gente vai trazer para vocês uma live também sobre Imposto de Renda e, se Deus quiser, vai ser a última vez esse ano que eu falo desse assunto. E para você participar, é só clicar no primeiro link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. E no dia 10 de junho, galera, agora uma informação extremamente importante. A gente vai receber aqui no canal Tem Renda o deputado federal Marco Bertaioli, que é o relator do Projeto de Lei 108 barra 2021, se eu não me engano. É aquele do Projeto de Lei que visa aumentar o nosso limite de faturamento anual dos atuais R$ 81 mil para mais de R$ 140 mil. Então, é muito importante que você participe dessa live, vai ter sorteios e você também vai ter a oportunidade de interagir tanto comigo como o deputado Marco Bertaioli fazendo a sua pergunta. Para participar dessa live, é só clicar no segundo link que eu estou deixando aqui na descrição. Já aproveita e deixa a sua dúvida para que a gente repasse ela ao deputado no dia da live. Beleza? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui a nossa explicação de hoje. O primeiro ponto a se entender sobre IRPF é que ele não tem absolutamente nada a ver com a Declaração Anual do Simples Nacional, o DAS e CIMEI. E também não tem nada a ver, gente, com IRPJ, que é Imposto de Renda Pessoa Jurídica. São três declarações distintas uma da outra. E enquanto você for um microempreendedor individual, pode descartar todo o assunto relacionado à IRPJ, porque nós somos isentos dessa obrigação. O segundo ponto a se entender é que eu acabei esquecendo de pedir para você deixar um like, né pessoal? Então, por gentileza, clica aí nesse joinha. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e também ativa as notificações clicando no sininho para que eu me sinta mais motivado a trazer novos conteúdos aqui para vocês. E quero também, gente, aproveitar esse momento para te convidar a se inscrever no nosso novo canal, o nosso canal de cortes, onde a gente traz muitas informações importantes e rápidas para que você consiga aprender muito mais. O link dele é o terceiro aqui na descrição e também vai ficar pinado aí nos comentários para você conhecer e se inscrever lá nesse novo canal. E galera, agora vamos passar para o próximo ponto, né? Que é fazer a declaração do DAS e CIMEI, porque é impossível avaliar se você está obrigado a apresentar o IRPF sem antes ter feito a declaração do DAS e CIMEI. E aqui nos cards estou deixando o link de uma videoaula onde eu explico passo a passo como fazer essa declaração gratuitamente. E para facilitar, pessoal, ainda mais o seu entendimento, eu quero lembrar que o DAS e CIMEI é uma obrigação da minha empresa, é uma obrigação da minha MEI, ou seja, do Marlon enquanto pessoa jurídica. Já o IRPF é uma obrigação do Marlon enquanto cidadão, do Marlon Sérgio pessoa física. É muito importante que você entenda as obrigações de pessoa física e as obrigações de pessoa jurídica e saiba separá-las para não fazer confusão. Então, com a declaração anual do MEI pronta, o seu próximo passo é apurar o valor de seus rendimentos tributáveis e também de seus rendimentos isentos e não tributáveis. E não é o valor que você informou na declaração do DAS e CIMEI, porque nessa declaração você tem que informar o faturamento bruto da sua empresa. Lembram, né, que eu falei que trata-se de uma obrigação da sua MEI, uma obrigação da pessoa jurídica? E no imposto de renda a gente tem que informar os rendimentos tributáveis e também os rendimentos isentos e não tributáveis que você recebeu ao longo do ano, né, vindo da sua MEI e de qualquer outra fonte de renda que porventura você também tenha. Além também, é claro, de outros rendimentos que daqui a pouco a gente também vai explicar quais são. E para fazer esse cálculo, pessoal, ou seja, para você conseguir apurar o valor de seus rendimentos tributáveis e também os rendimentos isentos que você recebeu da sua microempresa individual, é algo extremamente simples. O nosso canal tem um vídeo onde eu explico como fazer isso em menos de dois minutos e eu vou deixar ele aqui nos cards para que você clique, acesse, assista esse vídeo. Depois você retorna aqui com esses valores apuradinhos, anotadinhos, para a gente dar continuidade na nossa explicação. Clica aí nos cards, esse vídeo tem menos de dois minutos. Não é que você vai gastar menos de dois minutos para fazer a apuração. O vídeo tem menos de dois minutos, eu consigo fazer essa explicação em menos de dois minutos, de tão simples que ela é e a gente facilitou isso através de uma planilha que eu criei e disponibilizei para vocês acessarem. E após a apuração dos seus rendimentos tributáveis e também isentos, porque através desse vídeo você vai conseguir fazer a apuração dos dois valores. Você vai voltar aqui comigo trazendo os valores dos seus rendimentos tributáveis e também isentos que foram recebidos da sua MEI. Assistindo o vídeo lá você vai entender esses detalhes. E com esses valores em mãos, agora você vai pegar toda a fonte de renda que você tenha além do MEI e vai somar a eles. Se, por exemplo, você é MEI e trabalha de carteira assinada ou então recebe aluguel, você vai pegar essas duas fontes de renda que são rendimentos tributáveis e vai somar com os rendimentos tributáveis que foram apurados da sua MEI. Se você tem rendimentos de cardeneta de poupança, você fez lá uma aplicação na poupança e essa aplicação te rendeu lá R$1.000,00. Você vai pegar aquele valor e vai somar com o rendimento isento e não tributável que foi apurado da sua MEI. Agora, se a sua única fonte de renda é a sua microempresa individual, então não precisa se preocupar apenas assistindo aquele vídeo que eu recomendei lá nos cards. Você vai conseguir estar com a faca e o queijo na mão e pode dar segmento aqui na nossa aplicação. Aí, pessoal, antes de falar para vocês aqui qual é o valor limite para que você seja obrigado a apresentar o IRPF, deixa eu só abrir um parênteses aqui para facilitar o seu atendimento. Eu acho que é algo que eu deveria ter falado lá no começo, mas acabei esquecendo e peço desculpas. Só para vocês entenderem melhor. Dase-se MEI é a declaração anual do microempreendedor individual e todo MEI é obrigado a fazer ela sem qualquer exceção. Não importa se a empresa dele não teve faturamento, não importa nada. Essa obrigação é obrigatória para todo MEI sem qualquer tipo de isenção. Já o imposto de renda pessoa física vai depender de algumas regras que é exatamente o que a gente está procurando a entender aqui nesse vídeo. A primeira das regras que a gente vai falar delas é a dos rendimentos tributáveis. Existem várias outras, a gente vai explicar todas para vocês, a gente vai focar aqui de uma forma mais detalhada na regra dos rendimentos tributáveis e isentos, que é o que mais pega. Então, só para que você entenda, Dase-se MEI é obrigatório e ponto final. Já o imposto de renda vai depender de algumas regras e você MEI pode ser obrigado a apresentar ou não. Então, dando seguimento, se na sua apuração dos rendimentos tributáveis o valor ficou maior que R$ 28.559,70, você é obrigado a fazer a declaração do IRPF de 2022. Agora, se o valor dos seus rendimentos isentos e não tributáveis ultrapassou R$ 40.000, você também é obrigado a apresentar o IRPF esse ano. Amargo! Mas é só isso e pronto, acabou? Não, acabei de falar para vocês agora há pouco. São, pelo menos, existem, pelo menos, além dessas duas regras aqui, mais oito principais e eu vou falar agora rapidinho sobre cada uma delas de uma forma muito mais rápida. Eu apenas quis detalhar aqui essas duas, que são as principais e também pelo fato de ter que fazer esse cálculo que muitas pessoas desconhecem e por isso que eu foquei mais nelas aqui. Agora, as outras, a gente vai falar para vocês que rapidão vai ser um resumão mesmo e lembrando que o nosso canal tem um vídeo completo explicando isso mais detalhado e que no final vou disponibilizar para vocês assistirem. Então, galera, a respeito das regras que podem, das próximas oito regras que podem fazer com que você também seja obrigado a apresentar o IRPF esse ano de 2022, A primeira seria se, por acaso, o conjunto total, o valor total do conjunto de todos os seus bens ultrapassar R$ 300 mil. A segunda regra é se você fizer qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores. Terceira, se você tiver ganho de capital com incidência de imposto, se tiver pedido isenção na venda de imóvel residencial, se teve rendimento tributado exclusivamente na fonte e o valor também ultrapassou R$ 40 mil, você vai ser obrigado a apresentar o IRPF esse ano. A sexta regra fala que se você teve receita bruta proveniente da atividade rural e o valor ultrapassou R$ 142.798,50, você também é obrigado. E se você compensar o prejuízo da atividade rural do ano-calendário 2021, então, de anos anteriores, isso também vai fazer com que você tenha a obrigação de apresentar o IRPF. E a oitava regra principal é se você passar a condição de residente no Brasil durante o ano de 2021. Melhor dizendo, se você passou a condição de residente no Brasil durante o ano de 2021 e nessa situação se encontrava até 31 de 12 de 2021, isso também vai fazer com que você tenha necessidade de apresentar a declaração. E lembrando, galera, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu explico cada regra dessa aqui de uma forma mais detalhada, inclusive aqui a questão do ganho de capital, que é algo que pode acontecer com qualquer um de vocês. Então, é muito importante que você assista esse vídeo. Vou deixar ele aqui na descrição, vou deixar nos cards também e disponível no final para você assistir quando quiser. Então, essas são as 10 principais regras do Imposto de Renda Pessoa Física ou simplesmente IRPF. E se por acaso você estiver se enquadrado em qualquer uma delas, tem até amanhã às 23 horas e 59 minutos para apresentar a sua declaração sobre pena de pagar uma multa no valor mínimo de R$165,74. E galera, para a gente finalizar aqui rapidinho, eu falei para vocês que ia trazer um resumão porque durante todo o período que a Receita Federal liberou para fazer a declaração, a gente tem trazido aqui vários e vários vídeos sobre esse assunto. E o que eu fiz agora foi pegar e fazer um resumo de tudo que a gente já falou para vocês desde o mês de fevereiro, quando a gente começou lá muito antes da Receita liberar para fazer a declaração, a gente já estava falando desse assunto e trazendo muitos conteúdos aqui para vocês. E agora eu vou deixar todos esses vídeos, os links de cada um deles aqui na descrição para você acessar caso tenha ficado com qualquer dúvida, vai encontrar lá uma explicação mais detalhada, mais didática, de uma forma que você com certeza vai entender melhor se essa aqui não foi suficiente para isso. E agora, o que eu tenho a fazer aqui é só agradecer por você ter assistido o vídeo até o final, deixar aí na sua tela os vídeos que eu falei e prometi aqui durante o nosso conteúdo. E galera, fiquem com Deus, um grande abraço, não esquece de compartilhar aqui para ajudar outras pessoas, o prazo está acabando e é isso aí. Grande abraço e tchau, galera!